Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado, Telmo Correia, e se me permite, passo ao lado dessa comparação entre os objetivos da política externa, entre o CDS e o PCP, não é da minha lavra. E vou para aquela questão que V. Exª O que é que nós queremos dizer quando identificamos um problema? Identificamos um problema com palavras fortes. Eu recebi na semana passada a minha colega norueguesa, ontem 8 dias. São dois países muito próximos, ambos atlânticos, ambos marítimos, com políticas externas muito convergentes e, aliás, que colaboramos intensamente em áreas tão importantes como, por exemplo, o processo político venezuelano. Contudo, a nossa relação comercial é fraquíssima e ambos dissemos isso. Mas dissemos isso não para nos insultar um ou outro, mas sim para dizer que temos que trabalhar mais nesta dimensão. É isso que a gente faz quando identifica problemas, não ter medo de identificá-los e não ter medo de dizer que precisamos de investir mais onde as coisas estão mais fracas e não precisamos de investir tanto onde as coisas já estão consolidadas. Agradeço a oportunidade para, mais uma vez, tentar esclarecer este ponto que é muito importante. Em relação à questão da Venezuela, que foi a segunda questão que o deputado colocou, o lado orçamental é o mais fácil de identificar. O que acontece é que nós há mais de dois anos que isentamos de qualquer emolumento, qualquer ato consular nos nossos dois consulados gerais na Venezuela. Isso significa nos nossos cálculos uma perda de receita equivalente a mais de 12 milhões de euros, mas para nós isso não é uma perda de receita, quer dizer, uma perda de receita, mas para nós sobretudo é um apoio que damos às pessoas. Mas não é apenas isso, isentamos das obrigações, por exemplo, de tradução de documentos em espanhol, isentamos da obrigação de apresentação de documentos que em condições normais seriam necessários para, por exemplo, provar habilitações escolares, habilitações profissionais e por aí. Reforçamos os nossos meios consulares e reforçamos também as condições de segurança. E como o Sr. Deputado sabe, temos também uma dimensão, que não é esta o ambiente próprio para discutir, mas que é uma dimensão muito relevante, no qual estamos preparados para qualquer circunstância, de apoio à nossa comunidade. Agora, isso, Portugal não ficou apenas na posição de um país que tem que cuidar dos seus compatriotas, porque cuidar dos seus compatriotas significa duas coisas. A primeira, que, como eu tenho dito, tenho orientado a minha ação, é sempre medir com muito cuidado o que nós fazemos ou deixamos de fazer em cada momento, começando por esta pergunta. Isto que fazemos ou deixamos de fazer ajuda ou prejudica a nossa comunidade na Venezuela? Esse, digamos, é o teste principal, é o critério principal que me tenho orientado. E que tenho, aliás, feito de Portugal, um dos países com uma posição mais complexa e com uma capacidade de flexibilidade, de versatilidade mais evidente para lidar com uma situação na qual nós temos uns 200 ou 300 mil portugueses e lusodescendentes. E a segunda coisa que nós fazemos é envolvermos diretamente, mas na linha da frente, de toda a linha da frente, nos esforços internacionais para impedir que haja uma confrontação interna ou uma intervenção externa na Venezuela, porque a ambos nós parece que essa não é uma solução, mas favorecer um processo político venezuelano, interno, pacífico, democrático, que passa necessariamente do nosso ponto de vista por novas eleições. E por isso Portugal é membro, desde o início do Grupo de Contacto Internacional, é aliás o único país que esteve presente em todas as reuniões ministeriais desse grupo, através do próprio Ministro. É um país do qual o então Secretário de Estado das Comunidades foi um dos membros da missão política que nós enviamos a Caracas no primeiro semestre do ano passado e estamos envolvidos não só nesse grupo de contacto, como na relação com o Grupo de Lima, no âmbito da União Europeia, no plano bilateral e também em contacto com outras potências muito importantes que são nossas aliadas e que também têm algo a fazer para poder influenciar uma solução pacífica na Venezuela. E estes dois planos, que naturalmente têm uma divisão de trabalho muito simples, a Sra. Associação de Estado das Comunidades assegura o primeiro plano e o próprio assegura o plano mais político e de política internacional, parecem-me ser absolutamente essenciais para que Portugal esteja presente, não porque não compreendamos e aceitemos a soberania própria da Venezuela, mas sim porque nós, portugueses e nós, europeus, temos um interesse direto. Há 300 mil cidadãos que vivem na Venezuela que são de cidadania portuguesa e há um milhão de cidadãos que vivem na Venezuela que são cidadania europeia, portanto há um interesse direto nosso nessa circunstância. E temos feito mais, temos procurado que a situação que se vive hoje na América do Sul possa evoluir no bom sentido. E por isso mesmo, eu próprio fui à investidura do novo presidente argentino, estaremos representados na investidura do novo presidente uruguaio e temos contactos estreitíssimos com todos os países de latino-americanos, nos quais aliás temos bons amigos e que são muito importantes para que aquela região do mundo ganhe mais estabilidade e não fique sujeita a espirais de convulsão social que nós sabemos como começam, mas não sabemos como acabam. Em relação à África do Sul, tem o seu deputado toda a razão, por isso mesmo eu estou a organizar a minha própria ida à África do Sul, também na preparação daquele que será um dos momentos altos da representação externa portuguesa. O próximo 10 de junho será também celebrado pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Sra. Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, na região autónoma da Madeira primeiro e depois na África do Sul. Aliás, os dois presidentes tiveram a ocasião de falar, ainda há três ou quatro dias atrás, em Maputo. Em relação ao Reino Unido, eu queria, para ser mais conciso, se não começo a abusar da paciência do nosso presidente, dizer-lhe, responder-lhe com um exemplo apenas. Mas é um exemplo pelo qual trabalhamos muito, que está consolidado, que vai iniciar atividade prática já no próximo ano letivo e que me parece ser muito demonstrativo. No próximo setembro, no início do ano letivo 2020-2021, iniciarão, iniciar-se-ão as atividades, no primeiro e segundo grau, no primeiro e segundo ano de escolaridade, as atividades da escola anglo-portuguesa de Londres. É uma escola de currículo bilingue, portanto as aulas são em inglês e em português, dirigida evidentemente sobretudo à comunidade portuguesa, mas quem diz a comunidade portuguesa diz as comunidades de outros países de língua portuguesa, e que é um bom caminho. Significa, aliás, um investimento muito grande da parte das autoridades britânicas, com o apoio do nosso Instituto de Camões, e é este tipo de iniciativas que nós devemos fazer, porque isto consolida a presença, a nossa presença junto das nossas comunidades, a integração plena das nossas comunidades numa cidade de acolhimento e também a projeção internacional na nossa língua e da cultura, de uma forma que outras fórmulas conseguem muito menos. Em relação ao consulado em São Paulo, eu recebi uma carta subscrita por 10 dos 23 funcionários de São Paulo, com aliás uma particularidade, é que 2 dos que assinavam não estavam em São Paulo no dia da assinatura, mas não é um pormenor, o que interessa é ver quais são as questões colocadas e quais são os problemas, e em relação à questão que o Sr. Deputado cita, posso descansá-lo. Há um centro de atendimento no consulado de São Paulo, quer dizer, as funções de front office são desempenhadas por uma empresa de prestação de serviços, o que liberta os nossos funcionários para fazerem as atividades que só eles podem fazer, envolvendo, por exemplo, o acesso às bases de dados, mas faz-se na mais estrita legalidade e na mais estrita transparência. E, portanto, posso sossegar o Sr. Deputado sobre isso e, em relação à última questão que colocou, como se sabe, é um processo que está em curso, do nosso lado o trabalho de arquivo no Instituto Camões está completado, a Assembleia da República tem também e bem interessado, tem-se interessado por este assunto e procuramos todos encontrar uma solução. Obrigado.